Oi gente, boa noite galera, tudo bem aí com vocês? Hoje é uma noite muito especial que eu tô recebendo aqui, deixa eu ver se ele já me chamou, vou cantar uma música aqui pra começar, mas vou esperar o doutor pessoal, vou me chamar aqui, oi Rubisney, Marcos, Suelen, Edson, Bárbaro ou Brabo, Mozânia, Girlane, Vívia, Jaala, sejam todos bem-vindos aqui, vocês são muito amados, ontem eu falei aqui na live, né, que a live era só para os favoritos, mas gente, eu falei claro que brincando, teve uma pessoa que falou comigo no inbox aqui e achou que eu falei sério, mas eu falei brincando assim no sentido de que, poxa, a live para os favoritos, porque era uma live assim, que não era de uma live show, cantando, não era uma live, era só uma live só para mesmo escutar vocês e falar com vocês e eu não chamei só pessoas aqui que eu já conheci pessoalmente, né gente, eu chamei pessoas aqui, aleatórias assim, né, muitos inclusive que eu nunca, que eu não conhecia, né, que eu não conheço pessoalmente, então foi para os favoritos, porque vocês são favoritos, porque vocês escolhem estar aqui na nossa live, né, e hoje também é uma noite muito especial, não vai ser uma live oracional, nem uma live para cantar, mas vai ser uma live de formação e assim, com o doutor Saulo, vê se ele já me chamou aqui, que é um perfil que eu sigo há muito tempo e é, traz um conteúdo assim fantástico que eu consumo assim diariamente, então eu quis muito que ele viesse até aqui para explicar para vocês toda essa questão da formação da personalidade, da personalidade forte e tanto como ter força, como trabalhar vícios, né, a questão das virtudes, doutor Saulo é fantástico, gente, porque tem muita gente que toma medicamento, muita gente que fala comigo aqui, toma medicamento, faz terapia, doutor Saulo não me chama ainda não, você pode me chamar, que eu tô meio que tu tá aí já, né, mas muitas pessoas tomam medicamento, fazem terapia e não conseguem ter resultados, né, então tem muita coisa que a gente precisa entender sobre a existência humana, para que a gente possa conseguir ser fortalecido, ser ajudado e se fortalecer, aliás, né, vou chamar ele aqui, espero que ele tenha me chamado, me chama aí, Pim, aí me chamou. Vamos começar, mas não podemos, vamos ver. Olá, boa noite, Aline, tudo bem? Boa noite, doutor Saulo. Tudo jóia. Tudo bem aí? Como tá essa terra boa, Minas? Tudo tranquilo, Aline, assim, eu moro em Montes Claros, né, que é uma cidade do norte de Minas, então aqui a gente, apesar de ser uma cidade, a cidade tem quatrocentos e poucos mil habitantes, então não é uma cidade tão pequena, assim, tem aeroporto e tudo, mas o clima, assim, a cultura é de uma cidade do interior, né? Eu já fui aí. É, eu lembro que você me falou que você tinha passado aqui, né? Já fui em cada lugar, assim, muitos lugares, porque tem lugares do Brasil que realmente, aqui onde eu moro também é um lugar bem, é interior do Rio, né, o Rio é pequenininho, então as cidades são próximas, mas aqui é longe do Rio, 280 quilômetros, mas tem lugares, assim, que são no Pará, interior de Minas, Minas divisa com a Bahia, né, são lugares mais distantes, o Brasil é muito grande, mas adoro Minas, eu sempre falo aqui, Minas e Bahia, né, é um coração só, um povo muito bom, um povo acolhedor, né, e que sempre, que me marcaram, né, e eu sempre tô por aí, por Minas. Ah, que legal. Aqui a gente... Pode falar. Eu costumo dizer que Minas, ela é como se fosse a miniatura do Brasil, né, você tem o Sul, que é uma região, assim, né, mais rica, digamos assim, com muita produção de café, por exemplo, da agricultura, aí você tem ali até Belo Horizonte, parecido, assim, com o Sudeste, mas depois de BH pra cima, aí já parece mais com o Nordeste, né, então, tem muita gente que fala até que o nosso sotaque aqui de Montes Claros é o sotaque baiano, né, e tal. Sim. Eu acho muito legal. Tem uma mesta de sotaques. É, e o mineiro é um povo, assim, que costuma ser muito receptivo, né, justamente por ter essa mistura aí do Brasil todo. Maravilha. Olha só, eu quero que você escolha uma música pra eu cantar, tá? Eu tenho uma música aqui que fala... É uma composição minha que é inspirada no Hino da Caridade, no Hino ao Amor, primeira carta de São Paulo aos Coríntios 13. É inédita. E eu tenho uma música inédita, são duas inéditas que ninguém nunca ouviu. E uma outra inédita que eu tenho aqui é uma música que fala da... Inspirada numa das lives do Ítalo, que fala sobre a vela que se consome. Nossa, agora ficou difícil, porque... Ficou difícil, né? As duas são dois temas sensacionais. A última live que eu fiz foi a live com ele, né, e aí a gente tinha programado falar sobre outras coisas, mas acabou que a gente ficou muito no tema do amor. Então, acho que talvez se a gente falasse da música da caridade, acho que seria ideal. Sim. Então, pessoal, enquanto eu canto aqui, eu vou cantar uma vez só a música, tá? Pra gente não ficar... Porque eu tô salto em muita coisa pra falar pra gente, sobre personalidade, sobre força. Então, eu vou pedir pra vocês que, né, esse horário de nove horas é o horário que tá Deus e o mundo fazendo live, né? Então, eu vou pedir pra vocês pegarem esse aviãozinho bonitinho aqui, aviãozinho da salvação e manda pra três pessoas que vocês amam, tá? Pessoas que estão passando por crises existenciais, por medo, desespero nesse tempo que a gente tá vivendo. Lembra de curtir, tá? Pra que a gente... Que as pessoas vejam que a gente está aqui online, enquanto eu vou cantando aqui pra vocês. Que é a música do Ina Caridade, Ina ao Amor, né? O amor que é uma virtude teologal e que vivifica todas as outras virtudes humanas que a gente precisa tanto pra gente ser feliz. Vamos lá. Tudo vai passar Só o amor permanecerá Tudo vai mudar Só o amor permanecerá Ainda que eu falasse Ainda que eu falasse a língua dos homens Ainda que eu entregue todos os meus bens E o meu corpo a pouco Se não tiver amor De nada valerá Se não tiver amor Será tudo em ti O amor tudo suporta Tudo em ti O amor tudo espera Tudo sofre O amor tudo desculpa O amor não se envaidece O amor supera tudo O amor não se alegra O amor não se envaidece O amor tudo desculpa O amor não se envaidece O amor supera tudo O amor supera tudo O amor supera tudo Então, gente Palmas A gente tá... Eu tô finalizando essa música, mas... É algo tão forte, né, Natussal? O que você tem a dizer pra nós? Essa passagem... Essa passagem é maravilhosa, né? Eu acho que ela nunca se fez tão necessária Como nos nossos tempos, né? Que as pessoas consideram o amor Como um mero sentimento Como algo superficial E acabaram esquecendo Toda essa profundidade Todas essas características Que de fato compõem O que de verdade é o amor, né? Então, faz muito bem compor a música Utilizando esse trecho Porque ela é altamente necessária pra nós, né? E aqui, no Ina Caridade Já vai dizendo um monte de coisa Que o amor é E que o amor não é, né? Exatamente De vista que nós temos que eliminar É, exatamente Hoje as pessoas têm uma concepção Muito superficial do amor, né? Ou seja Considerando que o amor Seria só aquilo que eu sinto Então, assim Eles limitam o significado do amor A um mero sentimento A uma mera emoção E aí, qual que é o problema disso? Assim que já dá pra gente começar Falando de uma personalidade Que é guiada pelas emoções O que a gente pode dizer Já de cara É que a própria palavra emoção Ela é emoção Moção Significa movimento Então, as emoções Os sentimentos Eles são movimentos erráticos Da alma humana Então, isso quer dizer o seguinte Que uma hora eu sinto de um jeito Outra hora eu sinto de outro jeito Às vezes, fazendo a mesma coisa Eu tenho sentimentos diferentes Então, imagina você guiar A sua própria história Você guiar a sua vida Os seus comportamentos Meramente por aquilo Que você sente ali na hora Então, você não Você não construiria Uma personalidade Você não construiria Uma história Você não construiria Uma biografia Que seria, assim, digna Que seria relevante Porque, na verdade Quem vive Tocado pelas emoções A gente não pode muito Contar com essa pessoa Porque vai que essa pessoa Naquele dia ali Que a gente está contando com ela Ela sente alguma coisa diferente E ela obedece Essa emoção E aí a gente Não pode contar com ela Ela não vai fazer O que ela tem que fazer Então, você imagina aí Um casamento, por exemplo Guiado meramente Pelas emoções A gente sabe Que não é todo dia Que a gente está Super disposto E etc Mas a gente cumpre O nosso dever A gente fez um compromisso Com aquela pessoa E como o próprio trecho Da música E da palavra Diz que O amor é paciente O amor não é vaidoso O amor Ele tudo suporta Então, uma pessoa Que é guiada Pelas emoções Ela não suporta tudo Pelo contrário Ela está passando ali Para uma situação difícil Começou a ter Uma pequena contrariedade Ela se sente mal E aí as ações dela São guiadas Pelas emoções Então, na verdade Esse é o próprio conceito De uma pessoa imatura Sim E o pessoal está perguntando aqui Tem gente falando Para pôr no YouTube Eu vou colocar no YouTube sim Gente Que vai ter muita Muito conteúdo aqui Que a gente depois Tem que absorver Doutor Saulo posta Todos os dias Nos stories dele Respostas específicas Falando sobre Todas essas questões Que vocês podem ir colocando Em prática Aos poucos E vocês vão interiorizando A gente tem que Aprender A fazer esse 1% O tema da live A Antônia está perguntando A gente está falando sobre Como fortalecer A nossa personalidade E doutor Saulo Fala para a gente Um pouco sobre Essas pessoas Que se deixam Porque muita gente Fala assim Eu já estou me sentindo mal E ela se deixa Conduzir pelo sentimento Como que a pessoa faz Para ela Ela Se enxergar Acima desse sentimento E enxergar Que esse sentimento É só um sentimento A gente sabe Que é só um sentimento Mas muitas pessoas Levam isso Como se fosse Real Como se fosse a vida Exatamente Talvez o primeiro conceito Aline Que a gente tem que entender É que essa personalidade Ela é construída Ela não é natural Às vezes as pessoas Acham que O ser humano Aquela ideia De que o ser humano Nasce bom E depois A sociedade É que o corrompe Mas a gente sabe Que há em nós Uma natureza Caída Uma natureza Que tende Para caminhos Não muito bons Então isso significa Que eu tenho que Ir trabalhando A minha própria Personalidade Para que ela Possa ser construída De modo digno De modo que ela possa Inclusive Influenciar Positivamente As pessoas E que a minha história Seja uma história Digna De ser lida Então o primeiro ponto É esse A gente precisa De esforço Para trabalhar A nossa própria Personalidade A gente não vai Automaticamente Para o bem Isso fica muito claro Quem quer que tenha Filhos Por exemplo Que lide com crianças Eu tenho Uma filhinha Que vai fazer Cinco anos E minha esposa Está grávida Provavelmente Nas próximas semanas A gente já Se Deus quiser A nossa Segunda filha Já vai nascer Maravilha Mas a nossa Primeira filha Quando ela era Bem pequenininha ainda Ela tinha Dois Três anos Às vezes Eu entrava Com o carro Na garagem E ela Começava a fingir Que estava dormindo Para que eu pudesse Carregá-la Para casa No colo E é muito engraçado Porque eu vi Ela abrindo O olhinho Para ver Se eu estava Olhando Para ela Mas você vê Que nessas Pequenas coisas Você vê Que o ser humano Desde muito Pequenininho Ele já tem Uma tendência Para o mal Tem uma tendência Para a preguiça Evidentemente A maldade De uma criança Não é igual A maldade De um adulto A maldade Aquela maldade Mesmo perversa Que o adulto tem Mas a gente Já percebe Que mesmo Nas crianças Já há uma tendência Para alguns comportamentos Que não são ideais Para aquilo que a gente Chama de vícios Que são comportamentos Opostos às virtudes Então Nesse sentido De falar Que a personalidade Ela é construída A própria palavra Virtude Ela já nos dá Um indicativo A palavra virtude Vem de virtus E virtus Significa força Então isso quer dizer O seguinte Para que eu construa Uma personalidade Digna Vai precisar De esforço Vai precisar De luta Vai precisar De uma disposição Intencional Então Quando a preguiça Quer me puxar Para ficar Sentado No sofá O dia inteiro Sem fazer O que eu tenho que fazer Eu vou precisar De um esforço Eu vou precisar Mover a minha vontade Para aquilo Que eu considero Que é positivo Então virtude Vem de virtus Que significa Força Então com o passar Do tempo De tanto agir Nesse sentido De buscar O que é bom Buscar o que é Do bem Eu começo A já ter Uma disposição Habitual Para aquilo Então por exemplo A pessoa Que não Consegue muito Não gosta muito De acordar cedo Mas se é necessário Para o trabalho Dela Acordar cedo E é justamente O trabalho dela Que põe a comida Em casa Para os seus filhos Ela começa A fazer aquilo Porque precisa Porque é necessário E aí de tanto Fazer isso Com o passar do tempo Esse bom hábito Nessa prontidão Para cumprir o dever Começa já a ser Articulado Dentro da personalidade Dessa pessoa Aquilo já vai ser Inserido Na minha personalidade E aí eu vou ter Evoluído Na minha personalidade Eu vou ter Essa disposição Habitual Então As virtudes Elas são Hábitos Operativos Bons Ou seja De tanto fazer aquilo O que é um hábito É uma repetição Eu tenho que repetir Aquilo Por exemplo Com certeza Você tem um talento Que é indiscutível Você tem um dom Mas certamente Você aperfeiçoou Esse seu dom Você estudou Você treinou Você talvez Ter feito aulas E você pegou algo Que estava ali Ainda em estado bruto Digamos assim Que é o dom E você o aperfeiçoou E isso Certamente Te custou esforço Te custou sacrifício E hoje você tem Esse talento Que é capaz De inspirar Tantas pessoas Então talvez Esse seria O nosso primeiro ponto De hoje Que a personalidade Ela não se desenvolve Naturalmente Tem pessoas Que acham Ah não Deixa a criança Sozinha Que ela automaticamente Ela vai crescer E se tornar Um bom ser humano A gente sabe Que não é assim A gente sabe Que o ser humano Tem uma natureza caída E que ele precisa De auxílio Precisa de amor Precisa de exemplo Precisa de cuidado Para que ela De fato Vá para o caminho Bom Sim E o que você Nos deixaria Assim como uma dica Para o pessoal Que está aqui Que quer Que só sabe falar Ah eu sou fraco Eu não tenho força Eu não consigo lutar Contra esses vícios Contra a preguiça A procrastinação Que é muito Do nosso tempo agora Contra o egoísmo Qual seria O que seria Assim algo prático Que a gente Poderia aplicar Uma coisa assim Simples Eu sei que é o início De um processo Para muita gente aqui Mas o que você Deixaria para o pessoal Aqui como tipo assim Gente uma dica Para vocês Colocarem em prática Hoje Aline O ser humano Ele tem uma característica Que o diferencia Dos animais Por exemplo Que é A necessidade De conviver Com pessoas Que tenham Essas virtudes Que você deseja Então por exemplo Você observa Um ser humano Que tem essas virtudes Encarnadas nele E de tanto Ou conviver Com essas pessoas Ou então estudar A vida Dessas pessoas E À medida que você Vê aquilo Encarnado Na vida De um ser humano Isso te inspira A querer ser Daquele jeito E isso é algo Que nos nossos dias Tem se perdido também Que o ser humano Ele começa A migrar Para um lugar Que é muito Assim Do pensamento Da imaginação E ele fica Se distanciando Da prática Então isso é algo Assim que eu vejo Muito nos meus pacientes A gente vê muito Na cultura E isso tem Uma origem histórica Principalmente ali Depois de Descartes Para a frente Que veio e disse Penso logo existo E isso Teve um impacto Cultural Muito negativo Que acabou Influenciando Muitas pessoas A irem Para um lugar De que Só de pensar Algo Essa pessoa Já acha Que aquilo Já faz parte De quem ela é E a gente sabe Que as próprias A própria palavra Diz Que a fé Sem obras É morta José Maria Escrival Vai dizer Obras é que são Amores E não boas Intenções Que são Verdadeiros Antídotos Para isso Então A primeira coisa Que eu diria Que seria fundamental É que as pessoas Pudessem ter Uma honestidade Ter uma Uma clareza De quem são As pessoas Nas quais Vocês estão Se inspirando De onde Você está alimentando Quais são As suas influências O Ítalo O Ítalo tem um conceito Interessantíssimo De assembleia De vozes Que é você Você pensar Quem são as pessoas E aí podem ser Pessoas Vivas Assim Do seu convívio Ou grandes Grandes homens E mulheres Que já existiram E você passa A estudar A vida dessas pessoas E você Toda vez que vai Tomar uma decisão Toda vez que você Está diante De um dilema Sem saber o que fazer É como se você Consultasse Essas vozes Que são Superiores Que são pessoas Mais sábias Que você E que você Através desse Conselho Desse exemplo Dessas pessoas Você Toma as suas decisões E você passa A agir Naquele sentido E aí Aline Isso entra Naquilo que você Me perguntou Em relação Às emoções Em nós No ser humano Existe Um conceito Que se chama Ordenamento pessoal E o que seria Esse ordenamento pessoal? Isso significa Que você Que nós Nós temos Uma hierarquia Em nós E essa hierarquia Assim Basicamente falando Ela é Em primeiro lugar O intelecto A razão O meu intelecto Ele está Em primeiro lugar Em segundo lugar Eu tenho a vontade Certo? E essa vontade Ela tem que estar Submissa Ao intelecto E em último lugar Em terceiro lugar A gente tem as emoções Justamente por elas Terem esse caráter De emoção De movimento Então é como se Elas fossem uma bússola Que não é Tão confiável Assim Porque uma hora Ela me disse Que o norte Está de um lado Depois ela me fala Que o norte Está em outro Eu acordo De manhã Tem dia Que eu estou Super disposto Nossa Hoje eu vou acordar Vou produzir Mil coisas E tem dia Que eu acordo E falo assim Meu Deus do céu Eu não consigo Sair da cama Então como que eu posso Confiar Nas emoções Sendo a minha bússola Então olha só Essa hierarquia Que a gente já tem Intelecto Vontade E emoções A vontade Submissa Ao intelecto E quem Que orienta O intelecto Os nossos valores Inegociáveis Que são aqueles valores Pelos quais A gente morreria Aqueles valores Pelos quais A gente daria A nossa vida Por eles Porque eles sim São um norte Confiável Então eu gosto De usar Uma metáfora Que se o ser humano Fosse um barco Vamos imaginar Que cada um de nós É um barco As emoções Certamente Fariam parte Da tripulação Elas estariam Dentro do barco Então o ser humano O ser humano Sem emoções Não é ser humano É um robô Mas elas não Conduziriam o barco Elas não segurariam O leme Que conduz o barco Que direciona o barco Que dirige o barco Quem estaria segurando O leme Seria o intelecto E esse intelecto Olha Por exemplo Para as estrelas Como os antigos Navegadores faziam E essas estrelas Seriam Os valores Inegociáveis Que são atemporais Que são imutáveis Que é aquilo Que me diz O que é certo O que é errado O que é melhor O que é pior Para onde ir Que é esse aspecto Transcendente Esse aspecto De valores Do ser humano Então A gente começar Por aí A gente ter Essa noção Do intelecto Vontade E emoções Esse ordenamento Pessoal Isso já vai No dia a dia mesmo Nos guiando Então eu acordo De manhã Eu penso Bom Se eu for me deixar Guiar pelas emoções Vai ter dia Que eu vou produzir Vai ter dia Que eu não vou produzir E ao fim De uma vida Sendo vivida assim Que história Que foi contada Exatamente Vai olhar para trás Vai se arrepender Amargamente De um milhão De coisas Que vida foi essa Que eu vivi É o que a gente Escuta muito O que eu fiz Na minha vida O que eu fiz Imagina você Como psiquiatra Todos os dias Ali Todos os dias Meu Deus Principalmente Quando esse conceito De personalidade É muito interessante Porque assim Na psiquiatria A gente tem Um conceito Fenomenológico Assim Da personalidade Então seria assim Só a manifestação externa Então é algo Que se a gente for analisar É menos profundo Quando a gente Passa a interpretar A personalidade Enquanto uma estrutura Narrativa Então o que seria Estrutura narrativa Seria o seguinte Todos nós Que a gente acorda Todos os dias A gente tem Diante de nós Uma página em branco E essa página em branco É uma página Que faz parte Da nossa biografia Então a minha biografia A sua biografia A gente já escreveu Parte da nossa biografia Então a gente já tem Um caminho andado E já está escrito Agora Qual que é a grande questão? Como que eu escrevo Nessas páginas Nessa página em branco? Como que eu escrevo? Eu escrevo com pensamento Ou eu escrevo com ação? Eu escrevo com ação Com atitudes Então cada vez que eu faço Aí sim está entrando Ali na minha biografia Primeiro de abril de 2020 Saulo Havia dado sua palavra Para a Aline Que faria uma live E ele apareceu E fez a live Imagina se Na minha biografia Tivesse assim Saulo Saulo pensou Em fazer uma live Com a Aline Só que ele não apareceu lá Então Quem eu seria? Esse que é o grande ponto O ser Quem eu seria? Eu sou O que eu faço Não adianta nada Eu pensar Em fazer uma live Com você Dá a minha palavra E chega na hora Eu não cumpro Aquilo que eu fiz Que eu prometi Então Eu seria o que? Eu seria uma pessoa Que não cumpre O que promete O que entraria Na minha biografia Foi Ele descumpriu A sua palavra Então Esse é outro conceito Fundamental Para nós Nós somos O que nós Fazemos Então é isso Que entra na nossa biografia E aí já entra Naquilo que a gente Falou Aline Imagina por exemplo Que eu Por exemplo Eu sou casado Graças a Deus Muito bem casado Minha digníssima Já está aí Assistindo a live Com a gente também E imagina Por exemplo Eu sou casado Ou seja Eu dei minha palavra Para minha esposa Que seria fiel Até o fim Dos nossos dias Imagina que eu estou Vivendo a minha vida E vamos ser bem claros Vamos falar o português Claro Imagina que entra Uma mulher No meu campo visual E essa mulher É uma mulher atraente Digamos assim E aí Quando o meu olho Bater naquela mulher As minhas emoções O que as pessoas Chamam de instinto Aquilo vai aparecer E pode ser que Surge ali Alguma Alguma Movimentação Afetiva Que queira me Atrair Para aquela mulher Agora Então nós já vimos Intelecto Vontade Emoção Então o que que está Aparecendo aí Nessa hora Quando eu olhei A mulher Está aparecendo A emoção O movimento Errático Da alma Agora O que acontece Se eu simplesmente Virar as costas E sair E ir embora O que que acontece Comigo Não acontece Nada Não acontece Nada comigo Eu posso simplesmente Virar E ir embora Agora 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 Por que que eu decido Virar E ir embora Porque o meu intelecto Orientado Pelos meus valores Inegociáveis Me diz Se você Continuar Nesse caminho Aqui Se você for lá Conversar com ela E uma coisa For levando a outra Isso vai ser Errado Isso vai ser algo ruim Isso vai entrar Na sua biografia Você vai ser O cara Que traiu Por exemplo E aí Cabe a mim Saulo Decidir Eu quero Que a minha história Seja essa Eu quero Que a minha história Seja essa Eu quero escrever Isso na minha história Muitas vezes As pessoas Me perguntam Lá E aí eu coloco O problema Não é sentir O problema É consentir O problema Não é o que surge Dentro de você É o que você faz Com isso Então Se eu Orientado Intelecto Vontade E emoções Se o meu intelecto Me diz que aquilo é errado E a minha vontade É submissa ao intelecto Eu simplesmente levanto E vou embora Agora Se eu sou guiado Se essa hierarquia Está invertida ali Se a emoção Que está aqui embaixo Se ela vira assim A vontade Continua no meio A emoção Vai lá pra cima Então agora Eu tenho uma vontade Escrava Das emoções Então Eu senti alguma coisa Ali pra alguma mulher Vou lá E cedo E aí Que história Foi essa Que eu escrevi A história De alguém Que traiu Uma palavra Que foi dada Então isso Então isso entra Na minha biografia Como sendo Como sendo Alguém assim E alguém De uma personalidade Fraca Por que Que é uma personalidade Fraca Porque simplesmente Qualquer coisa Que surge no peito A pessoa Obedece aquilo A pessoa Atende aquilo E olha Que coisa Terrível Quem Quem que é Refém dos instintos Quem que é Refém dos instintos Os animais Os animais Eles não tem Esse intelecto Com valores Que os guiam Então por exemplo Você tem um cachorrinho Se passar a cadela Que é mãe dele E ele tiver ali Excitado Ele vai acasalar Com a própria mãe dele Mas Ele não está Se rebaixando Porque isso é O que é um bicho Ele está dentro Da natureza de bicho Agora Imagina um ser humano Que tendo O intelecto Costumeiramente Contumazmente Ele Ele cede A esses instintos É como se ele Dissesse É como se ele Dissesse assim Olha Tendo a oportunidade De ser humano Eu escolho Ser bicho Então isso é Feito Triste E o que Triste demais E E o que O que gera Quando você Quando as emoções Elas governam A nossa vida Elas orientam A nossa vida Elas nos As mulheres Muitas mulheres Elas acabam agindo Muito pela Esse impulso Agindo sem pensar Sem trazer para dentro Eu vou fazer uma live Com a Andrea Lisch Qualquer dia Muito boa Abarcando E a Andrea Também fala muito Sobre Um conteúdo Que eu estudo Também Que é Feminilidade E tudo isso E ela fala Muito sobre isso Que a mulher Ela traz Para dentro E ela Precisa Daquele tempo Para poder Organizar as coisas Dentro dela E depois Colocar para fora Então muitas vezes Por causa De não fortalecer A vontade Ela acaba No impulso Quando nós Devemos As mulheres Devem Praticar aquela Questão O silêncio De Maria Que a gente Fala muito Aquele silêncio Que não entende Não consegue Enxergar O que está acontecendo Naquele momento Mas silencia Espera Deixa aquilo Germinar Até mesmo Germinar Ali dentro Para depois Vire a compreensão E aí sim Colocar para fora Mas Como a gente Pode fazer Galera que está aí Para fortalecer A vontade Esse conteúdo Que você está Trazendo aqui Eu já de certa forma Consumo diariamente Seu, doído Desde o início Do ano passado Mas eu quero Instigar o pessoal Quero que todo mundo Que está aqui Nessa live Que não for ainda Seguidor do Dr. Saulo Siga o Dr. Saulo Siga a Ítalo Siga essa galera toda Comece a consumir Que vocês vão ver O resultado Na vida de vocês Não fiquem ansiosos Querendo fazer tudo De um dia para o outro Pegue um caderninho Um cadernão Bem grosso E comecem A anotar Essas frases Essas explicações Essa Porque eles têm Uma facilidade De trazer As coisas De uma forma Simples e clara Para a gente Para que a gente Fique ruminando isso Uma frase Que você lê E você vai interiorizando E quando você percebe Você já está sendo Transformado Agora fala para a galera Que a gente precisa Que o intelecto Esteja acima Governado pelos nossos Valores inegociáveis Que estão lá em cima Do intelecto Que são as estrelas Que você gosta De falar do barco Eu amo Essa referência do barco É fantástica E depois vem o intelecto Que é a nossa capacidade Aqui de raciocinar Eu sou bicho Eu sou gente Eu sou o que? Estou agindo como bicho? Estou agindo como o que? E depois vem a vontade Quem manda? Sou eu que mando Ou é a minha vontade? O meu instinto E depois a emoção Mas precisa Do fortalecimento Da vontade Como a gente faz Para fortalecer a vontade? É Eu costumo trabalhar aqui Com meus pacientes Ali Em duas vertentes Eu gosto de dizer o seguinte A gente O ser humano Ele não é nem anjo E ele não é também bicho A gente está No meio do caminho Então assim Há algo em nós De transcendente E há algo em nós Também meio que de bicho A gente tem a nossa parte Carnal Instintiva também Só que a gente está Nesse Nesse meio do caminho Então a gente A gente fica sendo Puxado pelos dois lados Há um convite Ao transcendente Há um convite assim Olha Você pode ser melhor Do que você é Existem coisas superiores Você pode escrever Uma história bonita E também existem coisas Existem coisas mais baixas Também Que fica assim Vem rastejar aqui com a gente O tempo que nós estamos vivendo Eu costumo dizer isso Que há um convite Para rastejar Vem aqui para a lama Vem lamear aqui com a gente Então tem Essa tensão Então nesse sentido A gente tem que trabalhar Com essas duas esferas Ali Eu digo Eu digo que Em primeiro lugar A gente tem Essa esfera Essa esfera Transcendente Que aí é o meu intelecto Que acessa ela Então por exemplo Essa live Que a gente está fazendo Aqui agora Existe um conteúdo Intelectual Que está sendo transmitido E aí as pessoas Podem estudar mais Sobre isso As pessoas têm que ler As pessoas têm que escutar Pessoas que passam Esse conteúdo E a primeira coisa é assim A sua vontade Ela tem que ser atraída Por aquilo que o seu intelecto Te apresenta Então Seu intelecto te apresenta Algo de valor E aí a sua vontade Fala Nossa Aquilo tem valor Eu vou para lá Então Esse é o primeiro ponto Então você estudar Essas coisas superiores E você chegar e falar assim Olha Eu quero ser gente Eu não quero ser bicho não Agora Isso é Isso é da parte intelectual Só que Tem as coisas O basicão Do dia a dia Que são as coisas Mais simples mesmo Então por exemplo Várias das coisas Que o Ítalo Fala São coisas Que você está treinando Você está educando A sua vontade Então por exemplo O que é um bebezinho Uma criança Um bebezinho De colo Ele é só assim Para ele é assim Prazer e desprazer Só existe isso Para o bebezinho Então por exemplo Se estiver quentinho O bebezinho Ele está feliz Se estiver frio O bebê chora Se estiver gostoso Ele está feliz Se o sabor For diferente Ele chora Só funciona Essa chave Na vida do bebê Agora Pensa se não há Adultos Que são assim Se está bom Se está bom Eu faço Se não for gostoso Eu não faço Tem ar-condicionado Vou trabalhar Vou lá fazer Vou estudar Vou fazer o que eu tenho que fazer O ar-condicionado Quebrou Não consigo fazer Então isso significa Uma vontade muito fraca Escrava dos sentidos Então uma forma Dessa parte daqui de baixo Da gente educar a vontade É a gente ir contrariando Esses nossos sentidos Ou ir treinando E acostumando Esses sentidos A lidarem com desconforto E lidar com o desprazer Então por exemplo O que o Ítalo Sempre coloca lá De banho gelado De manhã Qual que é a ideia Do banho gelado É você se acostumar Com uma situação Que é desconfortável E mesmo assim Você conseguir continuar Então por exemplo Café sem açúcar Inclusive os grandes Entendedores de café Meu pai está aí O Silas Ele mexe com o café Oi seu Silas Deus abençoe E quando eu era pequeno Apesar dele produzir café Eu não gostava de café Porque ele tomava café Sem açúcar E quem entende de café Sabe que tem que ser Sem açúcar mesmo Porque quando você põe açúcar Vira outra coisa Vira um melado E aí na época Uma vez eu tomei o café dele Sem querer E nunca mais eu quis tomar café Aí depois que eu Voltei a esse hábito E hoje eu tomo café Totalmente sem açúcar Mas é um modo De você ir Tirando esse condicionamento Do conforto Para tomar as suas decisões Então assim Você começa a conseguir Fazer coisas Apesar do desconforto E aí eu te pergunto O que é a vida adulta Se não conseguir fazer coisas No desconforto Coisas que você não quer fazer Necessariamente Coisas que não são gostosas Digamos assim E o que o adulto consegue fazer O adulto Apesar do desconforto Ele vai lá e faz Outro exemplo Que eu sempre gosto de dar Nessa questão da hierarquia É Vamos pensar no grande amor Que hoje a gente A gente consegue identificar Muito fácil Que é o amor de mãe Então pensa aí Por exemplo Minha esposa está aí Com 38 semanas E ela Daqui a pouco A nossa filha Catarina vai nascer E o que vai acontecer É o seguinte A minha esposa Nesses nove meses A placenta dela Está produzindo hormônios Está produzindo Produzindo Aí Quando está no pico Hormonal Literalmente Do dia para a noite Tem o parto E aí o hormônio Faz assim Lógico O neném nasce É tirado a placenta também Aí o hormônio Faz assim Ele cai Do dia para a noite Então isso gera Na mulher Alguns sintomas De irritabilidade Cansaço Até uma certa tristeza Que é o blues Puerperal E a mulher está Experimentando tudo aquilo E além disso Ela tem um bebezinho Recém-nascido Para cuidar Chega a noite O bebezinho Fica acordando Direto Então assim Da três da manhã O bebê começa a chorar Aquele choro estridente Que vai lá no fundo Da alma da mulher Então você pensa Você já está com o hormônio Lá embaixo Você está com restrição De sono Você não está dormindo Você está às vezes Sentindo dores Por causa do parto E aí seu neném Chora três da manhã Se fosse para a mãe Depender de sentidos Do que ela está sentindo Sentimento De emoção Quando o neném chora E acorda ela três da manhã O que ela está sentindo? Ela está sentindo raiva Ela está sentindo sono Ela está irritada Então Cheio de sentimentos Que falam para ela Para ela ir para outra direção Para a direção contrária Ela pensa Nossa Para que eu fui ter filho Agora de novo? Pode pensar as coisas assim Só que O que essa mulher faz? Qual é a ação Dessa mulher? Ela Apesar dos sentimentos Ela vai lá E ela cuida Do neném Então O que entra na biografia dela É Ela é uma mulher Que apesar de tudo Ela vai lá E cuida Então Isso é o verdadeiro amor Está muito acima De sentimento Porque se fosse Depender de sentimento Ela não faria aquilo Quantas vezes A gente Quem ama Mesmo os pais Ou mesmo com os nossos Cônjuges Mesmo Muitas vezes Os cônjuges Nos decepcionam Só que a gente Transcende Esse mero sentimento Você é fiel Seguindo seus valores Inegociáveis Você vai lá E perdoa Você vai lá E ampara Você vai lá E cuida Você vai lá E faz Mesmo sem que O cônjuge mereça Mas você vai lá E faz E na relação Matrimonial Poxa A gente está convivendo Com o nosso cônjuge Óbvio que Uma vez ele vai cair Outra vez eu vou cair Então eu espero Que ele também haja Amorosamente Comigo Transcendendo O sentimento Daquele momento Olha a Luna E minha esposa Falando Amar não é confortável Acho que é o próprio C.S. Lewis Se eu não me engano Que diz isso Que diz Se você deseja Uma religião Confortável Eu não te recomendo O cristianismo Porque o cristianismo É justamente O tempo inteiro Esse convite De superar O mero Imediatismo Superar O mero sentimento E transcender Isso E de fato Ser gente Ser humano Perfeito E por que as pessoas Quando elas agem Dessa maneira Movidas pelo instinto Pela emoção Elas têm Esse sentimento Elas sempre acabam Ficando com aquela Sensação ruim Com aquele sentimento Ruim Tipo Eu fiz o que eu não queria Geralmente Quando não é psicopata Quando não é psicopata Mesmo sendo Mesmo sendo Mesmo fazendo Agindo pela emoção Fica com aquele sentimento Poxa Eu não queria fazer Realmente É um enfraquecimento Da vontade E de um não cumprimento Daquilo que É um valor moral Que ele sabe Que ele não cumpriu É isso? Exato Aline Eu costumo dizer o seguinte Muitas vezes Na grande maioria das vezes Não precisa ninguém Acusar a gente Porque a gente é dotado De uma coisa Chamada consciência Há em nós Uma dimensão Que é biológica Sem dúvida Corpo Neurotransmissor Cérebro Células Tudo isso a gente tem A gente tem uma dimensão Psicológica Só que a gente tem também Uma dimensão transcendente Que há em todos nós Então Lá no início da live Quando eu disse Que a personalidade É uma estrutura narrativa Em que a gente Está escrevendo A nossa própria biografia À medida que a gente Age À medida que a gente Faz coisas Na realidade Essa angústia Que você está dizendo É uma angústia Existencial É a constatação Ainda que a pessoa Não entenda Com essas palavras O que eu estou dizendo Mas é a constatação De que eu estou escrevendo Uma história Que eu mesmo Considero indigna Olha Olha o drama Isso é um drama humano Isso é um ser humano Eu falo isso muito Para os meus pacientes Muitas vezes A gente tem Momentos agradáveis Só que escondem Embaixo Uma história Indigna Então por exemplo Quando você Trai a sua esposa Está traindo a sua esposa E aí você chega em casa E ela te recebe Amorosamente Cuidando de você Vem seu filho Te abraça O momento É agradável Você está recebendo Ali carinho Só que no fundo Você sabe o que? Que aquilo é uma história Indigna E aquilo Incomoda Profundamente Eu tenho pacientes Que passam E passaram por isso E eles ficam Angustiados Profundamente Angustiados Porque eles sabem Que a história Narrativa Que eles estão escrevendo A biografia Que eles estão escrevendo É uma biografia Indigna E o contrário Olha essa mesma situação Da traição Se esse mesmo marido Chega uma hora E conta E confessa O seu erro E pede desculpas Ele vai ter momentos Desagradáveis O que é um momento Desagradável? Perceber a decepção No rosto da esposa A esposa pode ficar irritada Pode ficar com raiva Pode xingá-lo Ele pode ser exposto Para a sociedade Também Momentos desagradáveis Só que agora O que está debaixo Uma história Digna Por que Que é uma história digna? Porque a pessoa Assumiu o erro E pediu desculpas Olha que coisa Esse mesmo Esse mesmo homem Ele poderia Por acaso Chegar para o filho dele E falar assim Oh filho Você pode trair Você não precisa contar Você engana as pessoas Que vai estar tudo certo Que isso é ótimo Ele pode fazer isso Para o filho dele? Não pode Agora ele pode Chegar para o filho dele E falar assim Olha filho Quando a gente erra A gente confessa A verdade E a gente Pede desculpas E isso Fazendo isso A gente está sendo digno Então Ele pode falar isso Para o filho? Pode falar isso Para o filho Ele pode ensinar Para o filho Então Hoje Aline O que eu percebo Que as pessoas Estão fazendo É que elas estão Optando por momentos Agradáveis Mas que tornam A história deles Indigna Ao contrário De Às vezes Assumir o seu erro Passar por momentos Agradáveis Mas aí você Redime a sua história Há uma redenção As maiores histórias Que o ser humano Gosta de De escutar E aí assim Eu sou cristão Você também é cristã Mas pode ser Que tenha muita gente Aqui que não seja cristão Mesmo você que não é cristão Mesmo os não cristãos Eles Têm sede De Redenção O ser humano Tem sede De redenção O ser humano Tem sede De ter uma história Digna De que a própria História dele Seja digna E olha o drama Às vezes Muitas vezes Não precisa ninguém Me acusar Externamente Eu mesmo Tenho sede De que a minha história Seja digna Então Não tem problema Se a gente erra E tudo mais Mas Dignifique a sua história Busque a redenção Busque sair Dessa vida De bicho E ir para uma vida De ser humano Porque Na realidade A realidade Está o tempo inteiro Nos convocando A sermos humanos Embora tenha Muita gente Que nos convoque A rastejar No chão Como bichos Mas A providência A vida Essa dimensão Transcendente Do ser humano Nos convida A sermos humanos A termos Essa personalidade Desenvolvida Sim Deixa eu atender Aqui meu filho Vem cá Pedro Eu te falo O que? Você já sabe O que é para fazer Com ela? É o que é para fazer? Então Sete minutos Duas ruas Duas ruas Duas ruas Eu só Era para ensinar Se ele viesse aqui Me dar um beijo Em plena live Da próxima vez Eu não vou parar Minha live Só se vier aqui Na frente Do pessoal Mas outra característica Também hoje Chamos Julgamos Que somos perfeitos Aí não sabemos lidar Quando erramos Então Essa também É uma característica Que Que fere Muitas pessoas Esse perfeccionismo Você deve Encontrar Milhares Também Sim E é uma característica Do imaturo O imaturo O que é uma criança? A criança vive No mundo dos sonhos Da imaginação Então A criança Acha que é o superman E Ele fica apaixonado Com essa imagem Que ele criou De si E aí Isso nos remete Muito ao mito De Narciso Narciso Ele se apaixonou Pela própria imagem Agora Olha que coisa É uma imagem Que você construiu De você Você não é perfeito Porque nenhum ser humano É perfeito Então muitas vezes A pessoa tem uma ideia A soberba Que o Plínio está colocando Ele acha Que ele é alguma coisa Coitado Ledo engano Se ele E o próprio conceito De humildade Que eu sempre coloco também É o seguinte É uma adequação Do que eu acho Que eu sou Ao que eu de fato sou Se você adequar Se o seu intelecto Tira a emoção Tira a emoção da frente Olhe com humildade Com honestidade Para você mesmo Para os seus próprios erros Para as suas falhas Para aquilo que precisa Ser melhorado Se eu olhar Para isso Com humildade Com tranquilidade E se eu adequasse O que eu penso Que eu sou Ao que eu de fato sou Isso obrigatoriamente Me conduziria Para a humildade Porque ninguém É perfeito Todo mundo É cheio de falhas Então se eu olhasse Com clareza Para isso Muitas vezes A terapia Ajuda muito Nisso Eu digo Que a terapia Deveria ser Porque também depende Do terapeuta Mas a terapia Deveria ser Um espelho Que reflete Aquilo que eu não Quero ver O espelho comum Reflete O que está Evidente Ali A minha figura externa Mas a terapia Deveria refletir O terapeuta Deveria conseguir Jogar Para o paciente Aquilo que ele Não está querendo ver Então por exemplo Para mim Fala Não doutor Porque eu me dou Muito para os outros Eu me importo Muito com os outros Então Eu fico muito triste Quando eu não faço O que a pessoa quer Então Eu cedo muito Eu me dou muito Então Olha que coisa A pessoa está O que que na verdade Está acontecendo aí Não é que ela está Preocupada com o outro De verdade Ela está preocupada Com a imagem Que o outro Tem dela Então Ela é apaixonada Pela própria imagem A imagem dela Tem que ser imaculada Eu não posso dizer um não Para a outra pessoa Porque O que que ele vai achar de mim Então Perceba Você não está preocupado Com o outro Você está preocupado Com a imagem Que o outro Tem de você No fim Você está preocupado Com você Só que você Estava chamando Isso de virtude De solidariedade Etc Etc Mas não é Continua sendo egoísmo Você está apaixonado Pela sua própria imagem E você Não aceita Que essa imagem Seja Maculada De alguma forma Então É uma soberba Você acha Que você é Deus Você acha Que você é perfeito E que ninguém Pode achar Nada de ruim De você Então A gente tem que Uma personalidade madura Ela obrigatoriamente É humilde Porque ela sabe Muito bem Ela sabe muito bem Os erros Ela sabe muito bem O que ela tem que melhorar Sim Tem uma frase De Santa Teresa d'Ávila Que diz Que a humildade É a verdade Nem para mais E nem para menos É a verdade É quem eu sou Eu sou isso daqui Isso aqui eu posso oferecer Isso aqui eu não posso E pronto E aí a gente vai Quando você está Na verdade Você não quer estar Nem acima E você nem se sente Abaixo de ninguém Você está ali Onde você tem que estar E sendo quem você é Não é verdade? E tudo isso que a gente Está falando aqui Gente A gente está falando aqui De vários A gente está sempre voltando Na questão dos vícios E das virtudes Né, doutor Saulo? Exato No fim das contas Isso é que constrói Né, uma personalidade Você vai A partir do esforço Que é a virtude Que vem de virtus Né, força Você vai se esforçando E com o tempo Isso vai sendo Isso vai sendo incorporado Na sua personalidade E vai Você vai escrevendo A sua história E é uma história digna Não é uma história Sem percalços Não é uma história Sem tropeçar Mas pelo menos Você está indo Na direção Adequada Eu sempre falo isso Não tem problema A gente tropeça Fazer o prazer Imediato É uma estrada Olha que delícia Ir por essa estrada Linda e maravilhosa Vou tranquilo Sem tropeçar Sem nada Só que Onde que ela vai dar? Essa estrada Está indo para onde? Que história Que vai ser contada Depois que eu simplesmente Seguir uma vida Fazendo só o que eu quero Fazer o que é gostoso Vai ser uma biografia digna? Vai ser uma biografia genérica Que qualquer um consegue fazer Olha Acordar de manhã E fazer só o que você gosta Qualquer pessoa consegue fazer isso Você não precisa ser Diferente Para conseguir fazer isso O desafio É justamente o contrário O desafio é Acordar E fazer o que você tem que fazer Onde você já está Hoje mesmo Me perguntaram Por onde eu começo? Você começa por onde você já está Você é mãe? Você é filha? Você é esposa? Você trabalha em o que? Onde você está inserido? Virtudes Onde você está inserido? Dedicando-se ao seu dever De estado Ah, Saulo Eu quero salvar a humanidade Eu quero Achar a cura Para o coronavírus Não sei o que Cara Geralmente Quando a gente quer Desde o início Alçar voos muito altos Isso geralmente é fuga Isso é geralmente assim Você não quer Lavar a louça Que está ali na sua cozinha Já tem três dias Ah não A desculpa É porque eu estou aqui Super querendo ser O sensacional Então a gente começa Pelas pequenas coisas O próprio José Marinho Escrivá Também ele diz Não pudestes vencer Nas grandes coisas Porque não quisestes vencer Nas pequenas coisas Perfeito Perfeito Doutor Saulo Você pode ficar mais um pouquinho Com a gente Ou não? Como é que está seu horário aí? Minha esposa O que que vai dar Um grito Mas eu posso Posso ficar mais um pouco Pode Porque senão Eu vou ter que terminar aqui Para eu não perder A live que ela vai cair Então eu vou Deixar cair E te chamo de novo Tá bom? Gente Volto aqui Tem só algumas questões aqui Só para a gente pontuar Dar uma dica de livro Para vocês Para a gente poder finalizar Com a graça de Deus Mas não posso deixar cair Essa live não Então eu vou encerrar E estou entrando de novo Hein gente Que eu vou falar A questão da ansiedade Que tem gente Que perguntou aqui E depressão também Tinha umas coisas anotadas aqui Espera aí gente Já volto Tinha umas coisas anotadas aqui